Alô, galera alvinegra! Começa agora a edição número 123 do podcast Papo Alvinegro. Olá a todos! Esta noite, no dia 2 de julho, estamos aqui gravando. Além do nosso amigo Diego Ivan, temos mais uma presença especial aqui, o Gustavo Lucena, que também escreve no blog Papo Alvinegro. Estão voltando aqui a participar com a gente depois de um tempo. Hoje a pauta vai ser densa, vai ser bem legal. Treta aí que teve da MP dos Direitos de Transmissão. Boa noite aqui, vamos às primeiras considerações de Diego Ivan. Nessa noite, né, Breno, nós vamos falar aí sobre a MP 984, né, que foi promulgada aí semana passada e que vem causando algum alvoroço aí, principalmente nos clubes que dependem exclusivamente da verba da televisão. No caso, a exceção é o Flamengo, que por hora não demonstra tanta preocupação com isso, né? Pois é, cara. Vamos agora às apresentações de Gustavo Lucena, né, que enfim está participando aqui com a gente de novo. Pois é, depois de um longo e tenebroso inverno, estou voltando, assim, ativo, assim, eu estou organizando, assim, uns projetos meus antigos, assim, de estudo de calendário, eram as coisas que eu até já falei, que eu gosto muito de fazer, assim, eu estou tentando organizar para ver o que futuro eu posso dar, assim, por onde eu vou lançar esses meus projetos. Mas sobre a MP 984, assim, realmente não, assim, eu acho até um consenso geral que o lado positivo é de que quebra o monopólio da Globo, e foi essa a meta, de uma certa forma, quebra, assim, a questão do monopólio. No entanto, é preciso ver a questão de que ele também vai aprofundar, assim, nesse começo a gente nota que pode aprofundar muito a desunião dos clubes, o individualismo, assim, ia acontecer aquilo que acontecia até pouco tempo atrás na Espanha, quando Real Madrid e Barcelona, assim, tinham verbas absurdas em comparação às concorrências, aí precisou até da intervenção da La Liga para tentar equilibrar as coisas, sabe? Na questão da distribuição do dinheiro, das vendas do direito de TV, teve isso também. Pois é, né, vamos aqui agora, a MP 984, que ficou conhecida como a MP do Flamengo, ela foi promulgada, né, pelo presidente Bolsonaro há alguns dias, ela não é definitiva, seu nome provisório já diz, ela tem inicialmente a vigência máxima de 120 dias, até ela ser votada no Congresso Nacional. E por que que essa lei teve tanta polêmica? Essa lei, ela dá ao time mandante o direito de arena, o direito de transmissão dos jogos. O que muda, o que é, o que vinha sendo feito desde a Lei Pelé, aproximadamente 20 anos, que como é que era antes? Para a partida ser transmitida, deveria haver consenso entre as duas partes, o clube mandante e o clube visitante. Por exemplo, você tem um jogo de ABC e Potiguar de Mossoró. Se o jogo fosse no Frasqueirão, pela lei antiga, tanto o ABC quanto o Potiguar de Mossoró deveriam concordar com a transmissão da partida, deveriam, no caso, vender seus direitos para a emissora transmitir. Mas, com essa nova lei, basta que o ABC, que é o mandante do jogo, queira transmitir o jogo, ou para o seu canal no YouTube, ou vender para a emissora, e o jogo está autorizado a ser transmitido. Isso pode parecer apenas um detalhe burocrático, mas isso muda muita coisa no futebol brasileiro. Isso pode trazer muitas mudanças. E é disso que a gente vai falar um pouco aqui. Diego, o que é que você achou dessa lei no começo? Primeiras impressões. A primeira impressão é que é positiva, porque nós vemos aí uma influência muito grande da Rede Globo nas negociações dos contratos de televisão. Tanto é uma influência alta, que uma das responsáveis pela implosão do Clube dos Treze foi exatamente aquela concorrência pública que o Clube dos Treze, que negociava por todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, abriu e viu-se a possibilidade de outras empresas entrarem no bolo de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. Aí, pelas beiradas, a Globo, na época, assinou contratos diretamente com os clubes. Aí eu não vou lembrar direito, mas eu tenho quase certeza que São Paulo, Corinthians, Flamengo e tantos outros, Botafogo, eles começaram a negociar diretamente com o Clube dos Treze e acabou que quebrou-se o Clube dos Treze e houve esse descontrole econômico nos contratos de televisão que nós vemos hoje. Que beneficia o topo do futebol nacional, né? Com valores realmente exorbitantes. E o fim desse monopólio acaba com esse poder da Rede Globo, apesar de ainda ser uma empresa de comunicação das mais ricas do Brasil, a mais rica do Brasil, melhor dizendo, ela agora terá mais dificuldade para fechar contratos e vender suas cotas de patrocínio por não ter mais essa necessária exclusividade e com isso deixar mais flexível aos clubes. Isso eu só falei em referência aos clubes da Série A e um pouquinho da Série B também, porque, sinceramente, para clubes da Série C e Série D, que é o caso do ABC, nesse momento, eu não vejo mudança nenhuma, já que nenhuma empresa transmite os jogos da Série D, né? Pela minha formação jurídica, qualquer leigo que estiver assistindo a aula de direito constitucional detecta que a medida provisória é inconstitucional, porque uma medida provisória só é possível em casos de relevância, o assunto ser relevante, o que não é, ou de urgência. Esse tipo de MP poderia ser gestado simplesmente em negociações horizontais entre os clubes mesmo, poderia-se fazer isso, um acordo, assim, aí se ficasse muito inseguro, faria uma lei ordinária, uma coisa assim, sem essa coisa urgente, assim, era uma matéria que precisava ser melhor discutida. Agora, assim, uma coisa assim também tem que ver, que hoje a Globo rompeu unilateralmente o contrato com os 11 clubes do Campeonato Carioca. Ou seja, isso já é também uma retaliação, né? Uma retaliação. Acho até que, para mim, mostra que a Globo, por exemplo, não está disposta a pagar pelos estaduais, a pagar essa quantia que paga hoje pelos estaduais, pagar 6 milhões para o Água Santa da vida, que é um absurdo, por exemplo, sem qualquer preconceito. Isso também foi um tiro nos campeonatos estaduais, eu acho, essa MP acabou tendo esse efeito colateral, porque por mais que os clubes tenham aumentar o poder de barganha, eles ainda são muito dependentes da Globo. Flamengo é a exceção da exceção. Mas você vê hoje os times como Botafogo, os próprios times de São Paulo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, estão todos endividados. E continuam ainda naquele ciclo vicioso de depender de antecipação de cotas. Aí agora, se a Globo sair, como é que fica? É esse o problema. É, essa questão hoje do rompimento do contrato, é mais um desdobramento que teve com essa MP. Ô, Breno. A Globo alega que foi... Só para lembrar que também não é bem assim. O contrato que a Globo alega ter rompido, é um contrato em vigência, em que ela tem os direitos de transmissão de 11 equipes, e ela escolheu não transmitir jogos dessas equipes. Me parece que o contrato é até o ano que vem, e eles romperam esse contrato esse ano. Eu acredito que cabe aos times uma reparação na justiça, porque esse contrato estava em andamento. E vale lembrar também que esse contrato que a Globo assinou, já é um contrato em que eles ameaçaram no início do ano não fazer. Não sei se você lembra que houve uma notícia, uma notinha em um desses colunistas do Brasil, que a Globo não iria renovar o contrato do Campeonato Carioca, isso em dezembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado, que não iria renovar o Campeonato Carioca, e o Campeonato Paulista só iria ser transmitido porque a Globo já tinha contrato com o Paulistão. Ou seja, isso é um processo que talvez tenha sido acelerado, ou pelo menos uma negociação que a Globo usava como... usava um artifício alegando que não iria transmitir mais para exatamente baixar o preço das cotas que ele pagaria pelos jogos, coisa que aconteceu, parece que reduziu, houve um deságio aí dos valores dos jogos do Campeonato Carioca para esta temporada, e aí a Globo está agora rescindindo, mas eu acredito que vai ter reparação na justiça. Não, mas assim, foi reduzido, mas a Globo vai pagar o valor aos times. Tem que ver, Breno, se é esse contrato, se é um contrato de dois anos ou é um contrato de três anos. Se for um contrato de um ano, pois é, se eles rompem um contrato agora, eles vão ter que pagar uma multa, vão ter que reparar os clubes, entendeu? De alguma maneira. Vai para a justiça. Eu acho que vai até 2022. É, essa rescisão da Globo, essa rescisão da Globo, para mim, reforça aquela narrativa de MP do Flamengo, porque o Flamengo é o time de maior audiência da Globo. Esse time do Flamengo, que está jogando bem agora, que está ganhando tudo, atrai torcida, atrai audiência. Os outros times, assim, nem tem um time competitivo para bater o Flamengo. Aí você vai assistir, vai dar audiência para o campeonato, só tem Botafogo, Vaz e Fluminense. Se o grande time não está, eles viram que ele ia perder muito dinheiro na jogada e pularam fora logo. Um detalhe, Breno, mas assim, a audiência do campeonato carioca vem caindo ano após ano. Dos campeonatos estaduais em geral, estão muito baixas as audiências. Se a do Brasileiro já também, já não é essas coisas todas, a dos estaduais estão caindo vertiginalmente. São torneios que têm um formato pouco atraente, com nenhum atrativo, muito jogo que não vale nada. Aí isso também, a Globo deve pensar também isso, que aproveitou o desejo dessa MP do Flamengo para tentar tirar o time dela também, né? Ou querer mudar as coisas como está. É, a Globo está cuidando dos próprios interesses, porque isso que o Diego falou de reduzir das contas de televisão. Faz sentido você diminuir o número de jogos estaduais, como vem sendo tendência, e você manter o mesmo valor? Você paga o mesmo com menos jogos? Isso é algo que não é tão cabível assim. Na verdade, a Globo estava pagando mais por menos jogos há algum tempo, e já se imaginava que nos próximos cinco anos o campeonato estadual passaria das 17 datas, que é hoje, na maioria dos estados, principalmente dos estados que têm times na Série A, passaria com um número menor, de 15, 14 datas. E a Globo já acenava com a necessidade de reduzir esse valor, porque teriam-se menos jogos para transmitir. A verdade é a verdade, é que o Gustavo Lucena, que é um cara que estuda o calendário, ele há de concordar comigo, você também, Breno, que o campeonato estadual para os times que disputam Série A e Série B, como as competições que geram renda no futebol brasileiro, servem no máximo como um torneio de pré-temporada, e você ter um campeonato desse com 17 datas, ou 21 datas, parece que o Paolo Estão tem 21 datas, é um exagero de datas inacreditável, né? É, o campeonato paulista tem muitos clubes, né? Mas hoje tem menos datas, hoje tem 18 datas, mas eles reduziram, fizeram uma forma de disputa meio estranha, estranha e meia, que eles conseguiram reduzir para 18, mas a CBF parece que quer empurrar para 16 ou 14 nesses próximos anos, eles estão querendo reduzir mais e mais o estadual, eu acho que a tendência é que eles sejam, assim, se no futuro a gente tiver uma, a CBF tiver uma gestão mais profissional, é que esses estaduais sejam engolidos pelo campeonato brasileiro e se tornem a quinta divisão, vamos dizer assim, do campeonato nacional, é uma tendência que pode acontecer. Até porque tem reflexo em diversos campeonatos, né? Você tem em primeira, segunda, terceira divisões nacionais e geralmente a quarta já é regionalizada, é meio que, vamos dizer, um campeonato do Nordeste seria uma divisão do campeonato brasileiro, um Copa Sul seria uma divisão do campeonato brasileiro e por aí vai, certo? É uma tendência mundial que isso ocorre e aí o Gustavo, a gente que já se conhece há muito tempo, a gente já discutiu algumas vezes esse assunto e é por aí mesmo. A gente, talvez, o que está acontecendo é, na verdade, uma demora para que ocorra essa mudança no calendário dos estaduais. A impressão que eu tenho que a melhor solução é transformar os campeonatos estaduais como os campeonatos, como os torneios de verão. A gente, por exemplo, na Argentina que fica ali no período de fim de ano ali, meio dezembro, janeiro, por ali, e o calendário dos pequenos e o ABC se encaixa enquanto estiver numa série B, D, C, D, por aí, seria jogar esse estadual antes de dezembro e com o final do estadual para janeiro, por ali, entendeu? Para que quando começasse o campeonato brasileiro série A, começasse o A, o B, o C e o D na mesmo período, o C e o D terminariam mais cedo e nesse terminar mais cedo se encaixariam os estaduais para as equipes pequenas, aí você está apolando isso para Rio de Janeiro e São Paulo. As equipes que não estão em série A e série B elas jogariam esse torneio classificatório para um hexagonal, para um, sei lá, um octagonal, alguma coisa nesse sentido, o campeonato ali que gere, vamos dizer, oito, dez datas, doze datas para começar o campeonato brasileiro, entendeu? Se reuniriam o campeão e o vice ou quatro times vindos do, dependendo da quantidade de times na série A, times vindos desse campeonato estadual classificatório, se jogariam segunda parte desse estadual com os times grandes para começar o campeonato brasileiro ali em fevereiro, março, por ali. vamos aqui aos números da live do Flamengo de ontem. A gente vai ter uma época de lives aí no futebol, dependendo do que os times fizerem com seus direitos de imagem. O Flamengo ontem chegou a ter 2.2 milhões de visualizações simultâneas, duas vezes e meia ali a população do Natal. 12 milhões de visualizações no total de pessoas que passaram pela live pelo menos alguns minutos, 450 mil novos inscritos no canal e 2,7 milhões de reais arrecadados com o Superchat. Olha, isso para o Flamengo tudo bem, tem que ter 40 milhões de torcedores, mas para os times pequenos vai ser algo bem mais modesto, bem mais diferente. 1 1 3 4 4 6 5 6 5 7 8 A CIDADE NO BRASIL 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 É... E também por se tratar De um contrato de adesão O ABC conquista uma vaga Para participar É diferente de... Dos clubes Bahia E outros clubes aí Esporte Que... Já tem meio que uma vaga garantida É... O ABC participa de... De uma seletiva e tal Também é contrato de adesão É um pacote fechado Você não tem negociação Você não... Não é necessariamente dono Do mando de campo É... E o campeonato estadual Que você não recebe nada Entre não receber nada E a possibilidade De se receber alguma coisa A vantagem melhor É ter a possibilidade De receber alguma coisa, né? Para esse momento Para esse início de... De... Influência da medida provisória Eu acredito que É preciso entender o seguinte É... Equipes pequenas Elas podem Por serem pequenas De repente vender jogos em bloco De repente montarem consórcios Que negociem as partidas E aí faça-se a divisão do bolo De maneira a... Não prejudicar a... A nenhuma equipe Ou seja Formação de ligas É... Associações Consórcios Que... Ajudem a gerir O patrimônio É... Que essas equipes Dispõem Nas competições Estilo Aquela FBA Que tinha na Série B Que a CBF Fez o favor De... De destruir A FBA Era a Futebol Brasil Associados Para quem não lembra Que era um Espeito do Clube dos Treze Do Clube dos Treze Que... É... Administrava O Campeonato Brasileiro Da Série B Quando a CBF Nem repassa De verbas Para transporte E ofereciam Surgiu essa FBA Que passou a vender Placas E quando o bolo Começou a ficar Muito grande A CBF É... Brecou a existência Da FBA E passou a administrar O Campeonato Brasileiro Da Série B É... Para... Nossa realidade Eu... Eu falo isso Mas eu acredito Que... Não... Não é uma situação Muito... Muito factível Porque nosso futebol Ele é extremamente amador A BC é extremamente amador A América é extremamente amador Não tem... E olha que são as principais equipes Da nossa região E nós temos aí... É... É... Outras equipes Que dizem ser grandes No nosso estado E que sinceramente Não tem nada de grande São tão amadores Quanto a BC e a América Mas se o trabalho Não for É... Meio que feito Nesse sentido De tornar o produto Atrativo Como foi feito Pela FBA Na Série B E a partir daí Conseguir vender As cotas de televisão Para qualquer televisão Que queira Ou pelo menos Incentivar Que essas televisões Tenham interesse Em transmitir O nosso campeonato Mesmo que sejam É... É... Emissoras locais Se não for assim Eu acho que fica difícil Para a realidade Do campeonato estadual É... Isso... É... Vingar aqui no estado Do jeito que estava Antes da provisória Também não funcionava Muita gente pode até Estar achando que Ou agora que vai Todo mundo negociar Individual Vai ser pior Mas eu não vejo Nunca vi vantagem Nenhuma Em ter ser obrigada Ter que ser obrigada A negociar As cotas de televisão Em conjunto Porque Nunca rendeu nada A verdade é essa Para a gente Não faz Não vai fazer O menor sentido isso E eu acredito que É... Não é Breno Que a gente Essa situação Vai ter que ser Bem estudada E vai ter Principalmente Para o nosso estadual Eu acho que O que fica claro Sobre a situação Dos clubes É... Em divisões Mais inferiores Do campo Do futebol brasileiro Série C Série D Que não recebem Dinheiro É... Um dinheiro Vultuoso Recebe Na série C Eu acho que recebem Ajuda de custo E na série D Nem isso É... O que nós temos Que ter em mente É o seguinte Futebol deixou Com a... Com a aprovação Dessa lei O futebol deixou De ser amador Mesmo Não há mais espaço Para equipes Que tratem situações Como marketing Como jornal... Assessoria de imprensa É... Que... Sejam... Amadoras A partir de agora Todas essas ações Têm que ser coordenadas E profissionais Porque veja você O campeonato estadual Eu acho que Sinceramente Eu acho que a TV A esporte atrativo Eu acho que nunca Deu um dinheiro Que significasse mesmo Para valer Para nenhuma das equipes E eu não me lembro De assim Do ABC Ou de qualquer outra equipe Comemorando o dinheiro Que recebia da televisão Para o campeonato estadual Na verdade Era muito mais Uma questão De eles transmitirem As marcas Que eram exibidas No campeonato Do que realmente Eles só fazerem Um repasse de verbas Mas era importante A transmissão Isso aí não há como negar Era importante Olha A Copa do Brasil E a Copa do Nordeste São o que garantiram Um bom dinheiro Para o ABC Nessa primeira Metade do ano Só por participar Da Copa do Nordeste O ABC recebeu Um milhão e meio De televisão Porque é dividido em grupos O grupo 1 Que tem Ceará Bahia 2.2 Grupo 2 Fortaleza Anáutico O CRB ganhou 1.7 milhões O ABC ganhou 1.5 Para a competição Que dura ali Quatro meses Teve até Mais ou menos De bom tamanho Só com os clubes Do Nordeste E a Copa do Brasil E a Copa do Brasil O ABC ganhou 400 por participar Da primeira fase 600 mil Por participar Da segunda Teria ganho Mais um milhão Se tivesse passado Da terceira Mas eu quero trazer aqui Uma notícia Do final de 2018 Um artigo da Tribuna do Norte Dizendo TV União Quer transmitir estadual E aí é onde eu vou falar Da oportunidade De onde poderia ser Feito dinheiro Com os direitos Do clube A TV União Ali no final de 2018 Ventilou a ideia De fazer Uma espécie De pay per view Para transmitir O campeonato estadual Creio que Dos jogos Do ABC E do América Vamos pensar Hoje a gente Não ganha nada E a gente tem A gente tinha garantido Desconsiderando a pandemia Aproximadamente 14 jogos garantidos Do campeonato estadual Fora sinais Tinha também 14 jogos Garantidos Pela participação Da primeira fase Da série D Considerando Grupos de outro A gente não sabe Se vai ser assim ainda Esse modelo De pay per view Poderia ser viável Se por exemplo A TV União Fechasse contrato Com a ABC E a América Para transmitir Toda essa temporada E se eles conseguissem Ali Sei lá Vamos ventilar aqui 20 reais 10 mil torcedores De cada clube Fazendo um pacote Como esse Seja pela própria TV a cabo Que eu acho que A TV União Só passa pela cabo E uma espécie De Netflix Que a pessoa Poderia assistir Pela internet Já seria Um modelo Mais ou menos Viável Para transmissão De jogos Você concorda Gustavo? Mas assim A TV União A TV União Eles tem Eles tem estrutura Para transmitir Os jogos Porque além De eles já terem Transmitido Quem fazia O link De transmissão Do esporte interativo É a empresa Terceirizada Da TV União Da TV União É a tal Da Move Link Estrutura Eles tem É qualquer coisa É bem vinda Agora tem que ver Se a TV União Tem essa estrutura Toda Para bancar Porque as transmissões Deles eram Eram bem Amadoras A gente só gostava Porque era o que tinha Era aquela novidade É não Que é a matriz Em Fortaleza Aqui ainda está O afiliado Tem que ver O tamanho Porque isso que você falou Do streaming Já é um custo maior A questão do estadual Via streaming Que eu acho Que é o futuro Do futebol brasileiro Os jogos streaming Tem que ver Se a União Tem A TV União Tem esse aporte Assim Qualquer coisa O estadual daqui Já está muito falido Depois Desde que Que levou Aquele calote Da esporte interativo O estadual daqui Está Como disse Está Está em Está em Flangagem Né O estadual daqui Não se resta Assim Está Totalmente Decadente Não tem time Na terceira divisão É Assim O momento É muito difícil E Qualquer coisa É Se a TV União Realmente tiver Essa estrutura Essas condições Ainda tiver Essas condições De transmitir Os jogos É bem-vindo Né Até porque É que Marcou muito A vida dos ABCdistas De acompanhar Aqueles jogos Em Taicó Em Mossoró É Muito legal Assim Eu Tem que Agora resta saber Se eles Ainda tem Esse Como é que se diz Essa bala na agulha Para Voltar Essa 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 era Do futebol Comunitário No qual O futebol Potiguar Foi fundado Há cento e poucos Anos atrás E acabou Né A gente sabe Muito bem Que rola Dinheiro em tudo Os caras Jogadores Profissionais Que são Trabalhadores Como qualquer Outros Querem ganhar Seu dinheiro E a gente sabe Que fazer futebol Tá cada vez Mais caro Né E Assim O desempenho Do futebol Ele tá mostrando Que ultimamente Que os clubes Que estão Profissionalizando A sua gestão Como Flamengo E Atlético Paranaense Eles estão Colhendo bons frutos Financeiramente E também No mérito esportivo Né Ganhando títulos Enquanto Aqueles clubes Que tem Uma administração Mais arcaica Mais Ligada Aos costumes Antigos De sem tanto Planejamento Financeiro Um abnegado Paga um jogador Outro aqui Paga Outro paga isso Outro paga aquilo Aí depois briga Depois não solta dinheiro Aí depois falta Outra salário A gente sabe Que esse tipo De futebol Ele Ele Tá afadado A fracasso E essa questão Da profissionalização Da comunicação É algo Que vem sendo exigido Não por causa Dessa AMP Mas Há muito tempo Que a gente Vem batendo Nessa tecla Por exemplo A gente cobrava Muitas ações Em relação Ao centenário Do ABC A gente sempre Cobrou que Fizessem Campanha Valorizando Nossos ídolos Locais E em algumas Vezes Que o ABC Acertou nessa Questão de mídias De comunicação A gente teve Um resultado legal Lembra no ano passado Quando a gente Teve aquela Espécie De uma recuperação Ensaiada Ali no começo Do segundo turno Da série C O ABC Fez ali Dois jogos Em Natal Houve um Marketing Realmente profissional Ali E em dois jogos Que ocorreram Dentro de uma semana A gente fez jogos Ali com 10 mil Em cada um Então Isso são necessidades Que vem Que acontecem Não por causa Dessa lei Mas por causa Do novo tempo Que o futebol É impondo Eu acho O seguinte Que eu já penso Um pouco diferente Porque eu acho Que o futebol Amador Tem que ser Mantido Para a questão De se revelar Jogadores E manter Aquele espírito De ludopédio Do esporte Para Assim Daqueles Atletas Que também Joguem Tipo Assim Como uma tarefa De educação física Está entendendo Uma coisa Secundária E tal Assim Nesse caso Eu gosto Assim Eu vejo Eu acho Muito interessante A liga Inglesa Porque lá Na verdade Só tem Quatro Apesar de Terem Várias divisões Só em quatro Delas São profissionais É Que a Premier League A segunda E a terceira E a quarta divisão 92 clubes São considerados Profissionais Abaixo disso É divisão Amadora mesmo Assim Eles não querem Nem saber Se tiver clube Profissional Que cai para Amadora Tem que jogar Divisão Amadora Sabe É É um modelo Que eu acho Que poderia ser Aplicado aqui No Brasil Mas aqui No Rio Grande do Norte O que está acontecendo É porque tem É Aqui no Rio Grande do Norte Em boa parte Do Brasil Aqui Da região Nordeste Principalmente É que Os clubes Brincam de ser Profissionais Assim Inclusive O próprio ABC América Em vários Momentos Parece que Estão brincando De ser profissionais Assim Na forma Na forma Como eles Gerem O futebol É esse O problema Porque Se um clube É Quer ser Profissional Tem que se comportar Como tal Eu defendo muito isso Enquanto Que É Preciso também Acabar com essa hipocrisia Por exemplo De clubes profissionais De três meses Isso também Não era pra existir aqui O clube Joga três meses Só tem condição De pagar uma folha De três meses E fecha Era melhor que esse clube Fosse amador Jogasse o ano todo Na sua Devida liga Entendeu Numa liga amadora Era pra acontecer isso também Entendeu Deixa eu falar uma parada A questão A questão Não é nem Essa De Do impedimento De clubes amadores Existirem Na verdade Eu tô falando Do Departamento De comunicação E marketing De modo prático Que Esses aí Tem que ser Extremamente profissionais Porque Eles é que vão Financiar o futebol De modo De modo real O O futebol Ele não funciona Sem dinheiro Em qualquer divisão Se você Tem lá um Apadrinhado De um fulano Que é Vice-presidente De comunicação De um clube O cara nunca Não sabe Do que se trata E é vice-presidente De comunicação De um clube O clube Não vai acontecer Nada O diretor De marketing É um cara Que acha Que marketing É bacana É fazer uma carreata Antes do jogo Entendeu Isso não é Isso aí Não é marketing Entendeu Ou então Ir pra uma rádio Falar 10 minutos E só falar Elogios O ABC E o América E os outros clubes E achar que isso É marketing Eu não tô falando isso Eu tô falando Ações de marketing Esportivo Mesmo Profissionalismo Mesmo Isso aí Tem que acontecer Porque os times Que pularam na frente Estão dando pipoca Agora Você vê O caso de sucesso Não é o Flamengo O Flamengo Tem 40 milhões De torcedores Meu irmão Se o Flamengo Cair pra trás Dá certo Entendeu O exemplo De sucesso No Brasil Chama-se Clube Atlético Paranaense Que é um clube Regional Que há Três temporadas Vem chegando A finais de campeonatos Importantes Ganhou Sul-Americana Ganhou Ela fez Copa do final De Copa do Brasil Algumas vezes E com jogadores Que sinceramente Eu não queria Não abecer Alguns deles Entendeu E o Atlético Paranaense É um exemplo De sucesso Nesse quesito De profissionalismo De comunicação E de marketing Porque é um clube Rentável Extremamente rentável E regional E regional O ABC Se quiser mirar Num sucesso Mire no Atlético Paranaense É Quando eu falo Assim De profissionalizar Também não é A questão De você acabar Com o futebol amador O futebol amador Ele tem Sua importância Entendeu Tem gente Que tava No ABC Um dia desse Que veio Do interior Aí Dessas seleções E foram descobertos Acho que Berguinho Deve ser um deles Mas assim Pra gente Que andou disputando Série B Ultimamente Ficou cinco anos Seguido Na Série B Pra voltar Pra Série C Vai precisar De um mínimo De profissionalismo No futebol A Série D Quem é que sobe Da D Pra C Quem tá um pouquinho Ali com a gestão As coisas por dentro Mas com a casa Bem organizada É quem sobe Tem que ser profissional Tem que saber Ganhar dinheiro Porque futebol Virou a máquina De dinheiro Pra quem é competente E se você Não for competente Meu irmão Você fica Pra trás De fim Da desaparecendo É Vamos A Pérola Da Semana Diego Você lembra Que há mais ou menos Dois meses atrás O ABC Fez uma transmissão Comemorativa Do 5x2 Aquele jogo lá Com o ABC Vendeu ingressos Fictícios Para os torcedores Poderem ajudar O clube Você lembra Que tinha uma turma Zoando a gente Não era? Lembro Lembro Tinha Sempre tem Sempre tem Aí eu tava Abrindo um Twitter Aqui Enquanto a gente Gravava Esse podcast E eu achei Um Twitter De um time Que tá também Vendendo Ingressos Fictícios A um valor De 10 reais Sabe que time É esse? É aquele time Da Catalunha De Parnamirim Sim É o Barcelona Do Nordeste Que jogo é esse Que eles vão transmitir Tem algum jogo Pra transmitir? Rapaz Não é bem o jogo Não É o coletivo Rapaz O coletivo É Vão transmitir O primeiro coletivo Intertemporada Pra quem tava Com saudade De ver o Barça Não Me lembrei agora Daquele Da Esporte TV Transmitindo os treinos Da seleção Em Wiggins Que a torcedora Invadiu pra ver Ronaldinho Gê Gaúcho E presepada Igualzinho Mas assim Eu não vejo Problema nenhum E a turma Fazer essas ações De marketing Transmitindo Jogos históricos Agora Se você Zoar O coleguinha Tem que se segurar Na cela É porque eu acho Que faz muitos anos Que o América Não tem um jogo histórico Acho que Só que A segunda divisão Do subidão Acesso De 96 Rapaz Eu me lembrei agora De um jogo Que eu assisti Do América Assim Na TV Na Copa do Brasil De 89 Lá em Búzios A televisão Bem precária Negócio 7x0 O Atlético Mineiro Zonai pouco Do meu pai Eu tinha 9 anos Ficou eu e mamãe Zonando dele Rapaz 7x0 Aí o placar Que foi na independência Foi na independência O placar Era o moleque Lá mudando O Coisa Era muito hilário Rapaz O guri Trabalhou É Trabalhou Esse Trabalhou Para a ideia Mas é isso Quem quer malhar Dos outros Tem que aguentar Ser malhado E Breno O que foi Que publicou Essa postagem Quem foi Que publicou Isso Malique Najib Da TV Universitária Ah Essa aí É passador De pano Mesmo Essa aí É passador De pano Tá tranquilo Ele disse que Tá tudo bem Foi tudo legal Bacana Isso aí Não é demérito Para ninguém Pedir apoio O ABC Vem fazendo isso E tem o êxito Só que o ABC Não zoou com ninguém O ABC Arrecadou um dinheirinho Legal Naquele jogo Lá E bora A próxima Mas a live Do aniversário Foi boa Também Eu Fazia até Uma coisa boa Do ABC Achei muito Bonita Foi legal Depois da missa Foi bem legal A live Com o pessoal Tocando Achei bacana Mesmo Os caras mostraram Os uniformes As camisas Muito bacana Foi legal Vocês me lembraram Bem o negócio O ABC Fez uma live Comemorativa legal Mas você sabia Que teve um presidente De um time aí Dizendo que não ia Comemorar nada E tal Ouviram falar dessa? Ouvi Ouvi Agora Rapaz Esse cidadão Esse presidente Do Barcelona Ele é complicado Ele é cidadão Que é meio complicado Porque ele escreve Uma coisa no Twitter Não passa um mês Ele faz diferente Fala diferente É uma coisa danada Eu acho bom É que o ABC Fez aniversário Dia 29 Aí vai ter o aniversário Do Barcelona Mais pra frente Vai dar tempo De criar alguma coisa De pensar diferente Tentar fazer alguma coisa Porque se tá transmitindo É Porque se tá transmitindo Treino Pagando ingresso Não tinha fazer uma live Mas foi legal Rapaz Esse presidente aí Que a gente tá falando Claro Em respeito às vítimas A gente vai fazer a festa Cara o ABC Fez uma missa O que é que impedir De fazer uma oração Entendeu Pelas pessoas Que morreram Entendeu Toda 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 Comemoração Aniversário De clube Os caras Fazem uma missa Então Nada impede Ali de rezar E também Na própria festa O ABC ali Homenageou As vítimas Homenageou Os profissionais De saúde Que tão arriscando Suas vidas Que tão se dedicando No momento E assim O tweet dele Foi na véspera Do aniversário Do ABC Entendeu Assim O negócio desse Pode soar até Como provocação Isso aí com certeza Isso aí com certeza Foi assim Uma coisa assim Que se o ABC Se esse espírito Que a organização Pra live For transmitido Pra os demais Setores do clube Eu Dá pra ficar Otimista Não E é De se parabenizar Nós que Na verdade Eu que falei Agora pouco De profissionalismo Nós temos Que dar o braço A torcer Porque foi uma live Bem interessante É um evento Bem interessante E o ABC Poderia Tentar espelhar Essa live Em outras ocasiões Verdade Pois é Concordo Que dar o Vocals. Vamos agora aqui às considerações finais do Gustavo Lucena. Diego, Ivan, Breno, muito obrigado pela companhia. Eu precisava realmente trocar essas ideias sobre essa questão do calendário. Está muito difícil nesse momento de isolamento social. E realmente é um momento em que o futebol brasileiro está querendo entrar em erupção. Porque muita coisa está clamando para se mudar. Muita coisa já não quer continuar do mesmo jeito. E realmente vai ser interessante acompanhar o futebol brasileiro nesses próximos meses, eu acho. É isso. E obrigado pela oportunidade. Breno, Gustavo, boa noite a todos aí. Isso que o Gustavo falou é uma coisa importante. Na verdade, as coisas no Brasil estão mal paradas já faz algum tempo. Já faz uns 10 anos que a coisa está mal parada no Brasil. O Brasil não sabe se é ou se não é. Está entendendo? E o futebol é uma dessas coisas. O futebol é como um reflexo da sociedade. Ele tem seus lados escuros, lados claros. E o que a gente está vendo é que começou a ficar meio cinza a coisa, né? A coisa está começando a ficar meio cinza. E quando ela tornar a assumir alguma cor dessa aí, nós vamos ver como é que ficou o futebol brasileiro. Se o futebol vem para melhorar as relações. Estou falando exclusivamente do esporte nesse caso. As relações entre os clubes. As relações entre patrocínio, entre as transmissões de televisão. Ou se piorou a coisa, né? Mas aí é como o Gustavo está dizendo. A gente está de camarota observando essa situação, né? Rapaz, você falando agora, viu? A gente se lembra que o futebol... Tomara que isso tudo passe logo. Porque o futebol é um momento que unia a família, entendeu? Aqui, principalmente. A gente se reunia para assistir o jogo no domingo de tarde. Para zoar, para trocar uma ideia. E a pandemia fez a gente perder isso também, né? Então... Que tudo isso passe logo, né? Que a gente possa voltar logo à nossa vida normal. Um abraço, Diego. Um abraço, Gustavo. E obrigado por você que acompanhou até aqui. Valeu, pessoal. Falou! Valeu!